Rapaziada, eu entrei até aqui no banheiro mano, se liga, eu não tô acreditando, não tem entrada de ar nenhuma, não tem nenhuma entrada de ar, olha... Vamos lá, faz de novo, faz, vai lá de novo... Vamos pô, você é tímido agora? Vamos, você é tímido agora, só porque eu peguei a câmera você não quer fazer? Fez duas vezes, agora não vai fazer? Vamos pô... Faz? Eu vou esperar, eu vou esperar, posso esperar aqui cinco horas se quiser irmão, o que tiver atrás dessa porta aí, se manifesta, você não é tão forte assim? Por que que só quando eu pego a câmera você para de fazer? Vem irmão! Faz! Vamos! Faz! Faz, você fez! Abre a porta aqui hein, você fez! Abre a porta! Vamos! Essa entrada é de ar pessoal, tá tudo fechado ó, banheiro tudo fechado, não tem como, e lá dentro não tem janela, velho. Vamos, abre! Música 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 Eu normalmente não acostumo a acender essa luz, pessoal, porque ela é muito forte. Principalmente para a espiritualidade, eu prefiro uma luz mais baixa, tá ligado? Deixa de qualquer forma aí. Vai! Vamos, filho! Se não é o bichão! E aí? Que barulho! Deixa eu focar aqui, pessoal. O que tiver aqui nesse quarto, isso aqui que estava me atrapalhando. Estava de boa no meu computador. O bagulho do nada abriu, mano. Duas vezes. Eu fechei a porta. Fechei, tipo assim, que ele está agora ali encostado. E o bagulho abriu, mano. As duas vezes, velho. As duas vezes, tá ligado, velho? Eu peguei a câmera porque minha vida é assim, mano. Estou nem aí se acredito ou não na parada, tá ligado? De verdade. Cheguei no nível que eu estou... Nem aí para os haters, tá ligado, mano? Só quero mostrar a realidade, tá ligado, mano? Esse bagulho que está aqui fazendo essa parada aí atrás da porta, eu não sei o que que é. Bagulho zombeteiro. Não sei, mano. Faça a mínima ideia do que que seja isso, tá ligado? Olha lá. E aí Agora se mexer a maçaneta, mano Se mexer a maçaneta daí, mano O bagulho é foda, mano Daí eu não sei o que fazer não Daí não vai, né Daí é foda, né Vai Boa Pega a pipoca no braço, né Faz um favor Não abre a porta ainda O bagulho tá estranho, velho O bagulho tá estranho, velho A porta direita tá fechada Né, confirma só Essa aqui? Sim Tá? Tá Vamos lá Aconteceu a terceira vez Não foi? Você gostou? Não Tem nada Tem nada Tem nada, pô Você achou que eu tava destrolando o culinho aqui, pô? Não tem nada, velho Não, eu sei lá Achei que tava aqui Tem nada, pô Tá vendo? Tem nada, pô Sai daí Tchau